Gordão está na pista de fuzil e de AK O pitbull bolado fortalece a mangueira Gordão está na pista de fuzil e de AK O pitbull bolado fortalece a mangueira Fortalece a mangueira Gordão está na pista de fuzil e de AK O pitbull bolado fortalece a mangueira Gordão está na pista de fuzil e de AK O pitbull bolado fortalece a mangueira O pitbull bolado fortalece a mangueira Gordão está na pista de fuzil e de AK O pitbull bolado fortalece a mangueira Gordão está na pista de fuzil e de AK O pitbull bolado fortalece a mangueira Fortalece a mangueira Fortalece a mangueira